Legendas por TIAGO ANDERSON Se você que acompanha o canal já sabe que estou em uma S650 Tourer 2018 Mais uma vez quero mandar um recadinho Se você que anda de moto use obrigatoriamente capacete A melhor qualidade que você puder adquirir Esteja dentro das suas condições E assim que puder Adquira um par de luvas da qualidade que você puder comprar Essa X11 tem uma relação custo benefício muito boa É próximo dos 100 reais O modelo Blackout O modelo Blackout Tem proteção Tem proteções diversas Contra impacto e abrasão E assim que puder também Se você ainda não tiver Adquira um blusão De segurança da moto Ele tem proteção Ele tem proteção no cotovelo Nas costas No braço Tem forro impermeável Tem forro impermeável Você pode retirar e deixar ele mais ventilado E você também pode usar botas É muito comum torcer o tornozelo Quando não quebra né Numa queda e em pequenos acidentes Então cara Vale o investimento Eu ainda não tenho as botas Já estou me preparando financeiramente Para comprar um par de botas Estou de olho aí nos modelos da X11 Que também tem a relação custo benefício muito boa Que negócio Você não pode comprar tudo de uma vez Vai com calma Devagarinho você vai adquirindo seus equipamentos de segurança Da melhor forma possível E uma dica de segurança muito importante Não jogue lixo nas vias públicas Você anda de carro Não jogue lixo Não jogue lixo pela janela Garrafa Nem pensar Se você jogando uma garrafa pela janela Você pode atingir um pedestre E matar o pedestre Uma velocidade de 95 km por hora Pelo menos E vai ser fatal E vai ser fatal Educação salva vidas Já fui atingido por uma folha de papel Que alguém jogou na janela Que alguém jogou na janela de um carro E fiquei sem visibilidade E fiquei sem visibilidade por alguns instantes Porque bateu na viseira Porque bateu na viseira do capacete E eu fiquei sem enxergar a frente O que é que tinha na frente Complicado viu Sem falar que Por exemplo Papel de bala Aqui no nordeste chama confeito Eles chamam de bala Aqueles bombons Aquilo ali ele pode voar Com o vento E entrar na dimissão do motor E pode bloquear a passagem de ar Do filtro de ar E você vai ter problemas De manutenção da moto Já aconteceu no Na troca do filtro de ar do meu carro Eu encontrar lá Papel de bombons De bala Ou de confeito Como queira chamar Mas como o filtro de ar do carro é bem grande Não fez muita diferença Mas foi um Imagina se tivesse entrado vários Poderia bloquear totalmente a passagem de ar Então se você puder passar essa mensagem para frente Para frente Para frente Para frente Passe E ajude a educar as pessoas A se Sensibilizarem A não jogar lixo Nas vias públicas Guarde o lixo com você Mas na frente você vai achar um lixeiro O local apropriado Coloque lá Estou aqui na BR-101 No sentido Norte No município do Carmo de Santo Agostinho Pernambuco Quem acompanha o canal já conhece A ver 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 Já estamos no município de Jaboadão dos Guararapas A ver O ciclista já foi completamente reformado da BR-71 Graças a Deus Finalmente saiu do papel Aí o Pedro do Canal Laranja Mecânica criticou bastante a altura desses Esqueci o nome desse troço aí Fica aqui a margem do viaduto Muito baixo Se um motociclista bater ali Ele dá uma rasteira no motociclista e ele cai lá embaixo Acho que o nome disso aí é parapeito Mas tão baixo assim acho que é para joelho Não, para canela O certo seria parapeito né Aí é um para canela Salve Salve meu amigo Pedro do Canal Laranja Mecânica E aí turma Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui porque a turma não sai da frente Sacanagem né Acho que é isso aí velho Caminho atravessando ali Que doideira Que doideira essa Isso aí já tem 12 minutos Que doideira Se você quer acompanhar o vídeo até aqui Aquele forte abraço Obrigado Obrigado por acompanhar o canal Obrigado por curtir os vídeos Obrigado por comentar Obrigado por se inscrever no canal Obrigado por se inscrever no canal Obrigado por tudo galera Obrigado por assistir Tenham um bom dia Um excelente dia Valeu Eita Olha aí a moto de som Olha aí Fui Fui Olha aí slit Olha aí Olha aí Whatever Tempo Eita Fui Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri